É meus amigos, enquanto aguardamos aí ansiosamente pelo painel do Mortal Kombat 1 que vai acontecer na próxima sexta-feira na San Diego Comic Con, mais precisamente amanhã, né? O Ed Boon aproveitou a oportunidade lá no seu Twitter pra poder inflamar ainda mais o nosso hype pelas novidades que estão por vir. Ele anunciou o que nós teremos ali, não disse exatamente o que é e é sobre isso que nós vamos conversar aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês o tweet do Ed Boon e nós vamos levantar aqui algumas ideias sobre o que será apresentado ali. E também teve tweet do Dominique Chancholo, mais um outro tweet do Ed Boon também, depois de anunciar essas paradas aqui pra gente. Então tem muita coisa pra gente poder conferir por aqui, cara. Saudações, Delício Caio Nobre, e bora lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara? Deixa o likezão aí, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem aí o esquema, né? Então, vamos lá, minha gente. Deixa eu trocar minha tela aqui, sem mais delongas, pra gente poder começar a conferir estas novidades aqui que o nosso querido Bumbum colocou no seu Twitter pra nós, relacionado aí a esse painel da MK1 na San Diego Comic Con. Deixa eu até dar um zoomzinho aqui pra vocês. Minha câmera, ela tá até um pouquinho pra baixo aqui por conta do react que eu gravei. Deixa eu só subir ela aqui rapidinho. Beleza, dá um grauzinho nela aqui também. Show de bola, minha gente. Arrumações aqui na gravação do vídeo pra vocês conferirem também, ó. Tivemos aqui, pessoal, esse tweet do Ed Boon falando o seguinte. Fãs de Mortal Kombat na San Diego Comic Con. Quer ver uma tonelada de coisas, de novidades, né, relacionadas a Mortal Kombat 1? Ó, dubladores de Mortal Kombat 1, membros da equipe do MK1 e Making Off. Três trailers, eles traduziram aqui, mas é três trailers. Aí ele mandou um WTF? Gameplay mais surpresa. Então, junte-se a nós na sexta-feira em nosso painel hospedado pelo Brian Tongue, que é um dos caras ali que fez entrevista com o Ed Boon, que nós cobrimos aqui no canal também, em vídeos, né, lá na Summer Game Fest. Então, assim, coisas interessantes que o Ed Boon trouxe aqui pra gente que nos faz pensar sobre o que vem por aí, né. Dubladores de MK1 já era esperado, que eles disseram num anúncio, né, desse painel que vamos ter ali a Kelly Hu, parece que o dublador do Smoke vai estar lá também. Inclusive, eu deixei até separado aqui pra mostrar pra vocês mais uma vez, cara, essa descrição do que vai ter no painel da San Diego Comic Con, que eles postaram no site oficial aqui, né, lá. Os palestrantes incluem o Ed Boon, o Dominique Cianciolo, o Thiago Gomes e os atores Kelly Hu, do X-Men 2 e tudo mais, com uma personagem que vai ser revelada no painel. E o Yuri Lowenthal, que tá fazendo o Smoke, cara, nesse Mortal Kombat 1. E aí eles terminam falando que vai ser hospedado pelo Brian Tongue, como a gente viu aqui nesse tweet do Ed Boon também. Além dessa questão dos dubladores que eles estão falando aqui, ó, eles vão ter lá os membros da equipe do MK1, que são esses que eu acabei de ler aqui pra vocês, né, o Ed Boon e tudo mais. E Making Office. Esse ponto específico aqui, cara, eu fiquei bem curioso, tô bem ansioso pra poder ver do que que se trata, pois eles devem mostrar ali, cara, os bastidores da criação do jogo, né. Relacionados, eu acredito, à captura de movimentos, pra gente poder ver uma cena sendo feita, alguma coisa nesse sentido. Não somente em termos de lore, né, de história, que a gente vai vislumbrar aí no Mortal Kombat 1 quando ele for lançado, mas também a captura de movimentos ali, dos golpes dos personagens e tal. E quem sabe ali eles já revelem alguns segredos da produção pra gente também nesse processo. Então vai ser uma parada muito legal da gente dar uma conferida. E aí, cara, nós temos aqui também três trailers. Isso daqui pegou a gente muito surpresa mesmo, porque ele menciona aqui, cara, a gente tava até discutindo no nosso grupo de subs aqui, o pessoal levantando ideias comigo lá também e tal. A gente trocando uma ideia muito foda sobre isso. Ele diz que nós teremos coisas do Mortal Kombat 1 aqui, e aí ele dá esse descritivo pra nós, incluindo os três trailers. A gente logo pensa que esses três trailers que eles vão apresentar pra gente ali, todos são relacionados ao próprio Mortal Kombat 1. De repente, eles vão mostrar um trailer de história mais uma vez, possivelmente apresentando a personagem que a Kelly Hu vai fazer, né, que a gente tá achando aí que é a Ashura. Mas pode ser a Dvora também, que ela já dublou nos jogos anteriores ali. A Sindel, que ela também já dublou anteriormente. Eu acredito que ela não vai ser a Sindel, mas existe essa possibilidade. O segundo trailer, cara, eu imagino que possa ser, inclusive eles falam que vai ser o gameplay e uma surpresa, né. O novo modo que eles disseram que vai substituir a cripta, que a gente não faz ideia do que se trata ainda. Então, eu acho que é uma boa oportunidade pra eles poderem aproveitar e já mostrar esse novo modo pra gente. E aí, o terceiro trailer poderia ser alguma outra coisa relacionada ao jogo ali também, que a gente não tá esperando, entendeu? Daí, pessoal, a gente tava conversando lá no grupo de subs, como eu acabei de falar aqui com vocês, né, do Meia Lua e tal. E o Edbum, logo em seguida, depois dele ter feito esse post aqui anunciando a quantidade de coisa que a gente vai ter no painel da Comic Con, ele mandou mais esse tweet aqui também, galera, ó. Mortal Kombat não é apenas um videogame. E aí, assim que eu li isso daqui, cara, eu pensei na possibilidade de um daqueles trailers, talvez, ser o do Mortal Kombat Cage Match. Aquela animação do Johnny Cage que tá vindo aí. A Kelly Who, ela está lá no painel, vai ser revelado o personagem que ela vai fazer no Mortal Kombat 1? Sim. Mas, vocês se lembram do vídeo que a gente fez aqui no canal falando sobre ela? Na escalação lá de atores que estão dublando os bonecos do novo filme, dessa nova animação, no caso do Cage Match, ela tá lá cotada como sendo a Ashura. Então, eu acho que eles podem aproveitar a oportunidade de poder mostrar, sim, um trailer da animação, já que a atriz estará lá no palco da San Diego Comic Con, discutindo, conversando sobre a sua participação no jogo, entendeu? A gente tá louco poder saber mais sobre o game, ver personagens novos, mais sobre a história, mais sobre os menus que vão vir aí novos, né? Como é que vai ser esse novo modo que vai substituir a cripta, como é que vai ser o modo online também, como é que vai funcionar se a gente vai ter o Kombat League, qual é a nova abordagem que eles vão trazer pra isso daí, né? Diferente do que aconteceu ali no Mortal Kombat 11. E só fazendo uma interrupção rapidinho nesse vídeo que já foi gravado aqui, meus amigos. O Ed Bull não para, né? Ele mandou, logo depois que eu fiz a gravação e tudo mais, esse tweet falando aqui, ó. Essa é a dica número 1 de um dos trailers que vão acontecer aí no painel da Comic Con. E como a gente pode ver aqui, ó, é um maluco com um óculos 3D. Ou seja, é um indicativo de que nós teremos personagem da era 3D sendo revelado aí em algum desses trailers, como já era de se esperar, né? Mas agora continue com o vídeo aí, meus amigos. E pra poder botar ainda mais lenha na fogueira, rapaz, veio o nosso querido Dominique Chancholo aqui também, ó, e disse o seguinte, parece que o nosso painel na San Diego Comic Con do Mortal Kombat 1 vai ser tão explosivo quanto Barbenheimer. Ele tá fazendo aqui uma brincadeira dos lançamentos aí de Barbie e Oppenheimer, né? Dois grandes filmes aí que estão fazendo muito sucesso e chegaram nessa quinta-feira. Eles estão chegando, né? Nessa quinta-feira aí nos cinemas. E aí ele diz, ó, trailers, atores, voiceovers aqui, né? E membros da equipe, ó meu Deus! Então, a gente vai sim ter muita coisa legal chegando pra gente na sexta-feira de novidades ali, tanto do Mortal Kombat 1 e eu acredito também que da animação Cage Match pra gente poder conferir. O importante, meus amigos, é que nós vamos ter sim diversas coisas pra poder curtir ali, cara, na sexta-feira, ficar empolgado com novos personagens, mais sobre a história, provavelmente o novo mod e tal. Bora ficar ligado em tudo isso daí, galera, e nós vamos fazer a cobertura completa. Ainda não divulgaram se vamos ter live desse painel, cara. Eu acredito que não vai ter. Mas, conforme for, a gente pode abrir uma livezinha aqui no Meia-lua, eu vou ver isso direitinho, com calma, pra gente poder ir trocando uma ideia sobre o jogo e tudo mais, tudo que tá acontecendo, e a gente vai esperando os trailers aí serem lançados e tal, enquanto a gente vai trocando essa ideia no ao vivo. Depois deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam dessa ideia aí, o que vocês acham, né? Pra gente poder estruturar isso aí direitinho. E agora eu quero muito saber a opinião de vocês, galera, com relação a isso daí. Vocês acham que vão ser três trailers do MK1 e aí depois eles vão falar do Cade Match? Vocês acreditam que um desses três trailers vai ser o do Cade Match e tudo mais? E como é que tá a expectativa de vocês pra esse painel da San Diego Comic Con? Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... Fuemos, meus amigos! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti